O que fazer com os funcionários E o pessoal tá com muita dúvida O que que faz com eles nesse momento Tão delicado que agora vai ficar Sem entrada de caixa por um bom tempo Além disso O que que ele pode fazer? Ele pode conceder férias Se nesse caso Se o empregado não tiver Período aquisitivo Ele pode antecipar férias Tá? Ele pode utilizar O banco de horas E a questão da redução da jornada A gente entende que não pode ser aplicada Por hora porque a gente tá guardando Novas medidas provisórias Eu acredito que ela vai Trazer esses benefícios Tem grande expectativa disso Além dessas possibilidades Que a gente pode Que eu já disse A gente pode fazer um acordo Com o empregado Desde que o sindicato Esteja concordando com esse acordo O que é importante Que nesse momento A gente tome cuidado Para não gerar Novos passivos trabalhistas Por quê? Porque existem várias expectativas De medidas E além disso A gente tem muitas notícias falsas Circulando por aí Que eu acho importante A gente saber Buscar a fonte A veracidade dessas informações Porque o que a gente está vendo Por aí Muitas informações falsas E que pode prejudicar Na hora do empregador Tomar a decisão dele Tá? Então há também A possibilidade De concessão Das férias coletivas Também por meio Do sindicato E esses acordos Se o sindicato permitir Faz o acordo conjunto E a CLT diz Que a redução Da jornada A redução De salário Ela tem que ser limitada A 25% Por isso Que aquela medida provisória 927 Que foi revogada Ela já foi revogada Porque ela previa A redução De salário De 50% Tá? Então hoje Eu digo Que o que é mais O que é menos Perigoso Para os pousadeiros Seria A concessão Das férias Mesmo que Sem período adjetivo Que haja A antecipação Dessas férias Porque a gente Precisa entender Quanto tempo Ficaremos nessa situação Né?